Hoje nós vamos fazer um simulado de 15 questões oficiais do Detran, e dessas 15 questões eu quero que você acerte pelo menos 10. Seja muito bem-vindo ao CFC Digital, eu sou o Rafael Almeida. Vamos lá para a nossa primeira questão de hoje, que você vai ver muita questão hoje de primeiros socorros, então eu tenho certeza que vai esclarecer suas dúvidas, vai colocando sua resposta aqui nos comentários para eu saber se você está acertando realmente. Você acha que está pequena as letras? Está vendo do celular? Vira ele que vai ficar maior. Vamos lá, questão número 1. O condutor na direção de um veículo em movimento precisa ver tudo o que acontece. Alternativa A, a sua frente no lado direito e esquerdo e atrás do seu veículo. B, a sua frente do lado esquerdo do seu veículo. C, a sua frente somente porque os outros condutores devem ficar atentos. Ou D, a sua frente ao lado direito do seu veículo. E aí, qual a resposta que você vai colocar aí para mim? Simples, óbvio, nós temos um para-brisa no nosso carro. E o que nós temos para olhar para trás? Os retrovisores. Lógico que você não vai precisar ficar fazendo assim, né? Então você tem o retrovisor interno e os externos. E se percebe que o nosso carro com a janela ali, você observa ali que vem outros carros. Então se você for fazer uma conversão ou se você estiver numa faixa de aceleração, além de olhar no seu retrovisor, dá uma giradinha na sua cabeça aqui para você ver se não tem ninguém no seu ponto cego. Isso é muito importante. Então aqui a resposta fica muito clara, né? A sua frente no lado esquerdo do veículo. Não, não é essa não. A sua frente nos lados direito e esquerdo e atrás do seu veículo. Respondeu a alternativa A? Vamos lá, questão número 2. Ao se aproximar de um cruzamento sem sinalização, o condutor percebe que há um veículo se aproximando na via transversal à sua direita. Neste caso, o condutor deve Alternativa A. Parar o veículo e dar preferência a outro veículo. B. Reduzir a velocidade e passar com cuidado pelo cruzamento. C. Reduzir a velocidade e acionar a buzina. D. Manter a velocidade e acionar a troca de luz baixa e alta de forma intermitente. Eu acredito que você viu isso em normas de circulação na sua autoescola. Quando você se aproxima em um cruzamento sem sinalização e o condutor percebe que um veículo está se aproximando à sua direita, na via transversal à sua direita. Neste caso, o que você deve fazer? Lembre-se que sempre quem tem a preferência é quem está à direita do seu veículo. Então, você deve parar o seu veículo e dar preferência para esse outro carro. Alternativa A. Melhor resposta. Se isso te confunde na sua prova do DETRAN e você já reprovou alguma vez ou você não está com confiança para passar no seu exame teórico, lembre-se que tem o plano B do CFC Digital, que é o meu método que eu desenvolvi ao longo dos anos. Com 25 aulas gravadas, 420 questões para você ir respondendo ao longo do curso. Mais meu suporte via WhatsApp. Vem aprovando muita gente em todo o território nacional, que foi o caso da minha aluna Fernanda. Vou colocar o áudio dela aí para você ouvir e você perceber que o plano B funciona de verdade. Boa tarde, tudo bem? Ô Rafael, muito obrigada aí, viu? Que Deus abençoe grandemente você. Continua dando suas aulas, continua ensinando e que Deus te ilumine, te dá mais capacidade e sabedoria para você. Continuar ensinando o povo e fazendo o povo passar. Fiz a primeira vez, não passei, tirei 19 pontos. Fiz a segunda vez, não passei, tirei 19 pontos. E agora, e eu estudando as aulas, assistindo os vídeos e tudo. E aí eu comecei, como meu marido tinha comprado o curso, eu comecei a assistir as aulas. Eu estava com muita dificuldade na direção defensiva e assisti aquele curso teu. E graças a Deus, primeiramente, graças a Deus. E, segundamente, muito obrigada o senhor que... Fernanda, meus parabéns, depois de duas reprovas. Ela até mandou aqui do Detran do Mato Grosso. Um grande abraço aí para todo mundo de Mato Grosso. Ela acertou 24 questões e ela estava vindo ali de duas reprovas já com 19 pontos. Fernanda, muito sucesso nas suas aulas práticas. Você merece. Sem seu esforço não teria essa recompensa. Se você quiser fazer parte do plano B e ser aprovado igual a Fernanda, clica aqui no link na descrição. Vou deixar fixado nos comentários também. E vamos lá para a nossa próxima questão. Questão número 3. Vamos lá. De acordo com as alternativas abaixo, qual é a melhor escolha em situação de emergência? A alternativa A, procurar conservar o seu veículo na via, B, buzinar para avisar outros motoristas, C, abandonar o seu veículo na via, D, retirar o veículo de fluxo de trânsito e sinalizar com triângulo e pisca-alerta. A primeira e a segunda e essa terceira questão, observe que é muito da interpretação do texto, tá? Então é bem tranquilo. De acordo com as alternativas abaixo, qual é a melhor escolha em situação de emergência? Óbvio que você vai retirar o seu veículo de fluxo de trânsito e sinalizar com triângulo e pisca-alerta. Pode ser ao contrário, tá? Pisca-alerta e depois triângulo. Não tem problema algum. Não é pegadinha. Aqui a melhor resposta, alternativa D, questão número 4. Mais uma vez, muito claro, ficou a resposta aqui pra gente. Ó, com quem está relacionada a situação de perigo e riscos, como alguns acidentes de trânsito. Aqui já diz, veículo, condutor, vias e o ambiente. E quem mais? O comportamento de outras pessoas, como pedestre, ciclista, outro motorista. Alternativa D. Vamos lá, questão número 5. São condições adversas. Alternativa A, iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiros e condutor. B, colisão, tempo, clima e depressão. C, luz, tempo, via e feriado. E D, tempo, colisão e atenção. Coloca aí sua resposta nos comentários. Eu acredito que a alternativa maior é a mais completa. Eu acredito que você viu isso. Então você vai ter ali iluminação, que é luz, que pode ser o ofuscamento, pode ser ali o farol alto de um carro, a luz do sol. O tempo, chuva, neblina. A via, esburacada, falta de acostamento. O trânsito, congestionamento de veículos. O veículo, carga, passageiro e condutor. Alternativa A. É a resposta completa. Vamos lá, questão número 6. Para transpor uma passagem de nível com uma ferrovia em cancela, o condutor deve. Alternativa A, buzinar e cruzar a via férrea. B, reduzir a velocidade e cruzar a via férrea. Separar o veículo. Olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. O D, efetuar a travessia bem devagar. Olha, eu acredito que você, na direção do veículo, e você passando por um cruzamento ali, uma passagem de nível. O que é passagem de nível? Onde tem a linha férrea, você não passaria direto. Ou passaria? Não sei, né? Eu acredito que não. Então você deveria fazer o quê? Parar o seu veículo. Olha, na alternativa C. Olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Respondeu ela? Questão número 7. Pô, esse eu te ajudei até aqui, de alguma forma, não esquece, deixa um likezinho maroto aqui para o Rafaão. Se inscreve no canal. Sabe por quê? Aqui tem conteúdo todo dia para a sua aprovação no exame teórico do DETRAN. Vamos lá, questão número 7. Ao condutor se deparar com um acidente, uma pessoa quer ajudar, mas não consegue cuidar dos acidentados, porque se sente mal ver sangramento e lesões. Nessa situação, a pessoa pode ajudar tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Ela deve, portanto... Vamos lá para os incisos que são esses algarismos romanos. Vamos lá. Ligar a chave de ignição dos veículos acidentados. 2. Sinalizar o local para evitar novos acidentes e atropelamentos. 3. Definir um local para a melhor colocação do triângulo. Vamos ver a pergunta agora. São condutas de primeiros socorros consideradas corretas as descritas em... Alternativa A, 1 e 3 apenas. B, 1, 2 e 3. C, 1 e 2 apenas. Ou D, 2 e 3. Então, entenda aqui a história do enunciado. Fala que uma pessoa, quando ela se depara com um acidente de trânsito, ela tem dificuldade em ver lesões, ver fraturas, ver a pessoa sangrando. Se esse caso for o seu também e você vê um acidente de trânsito, nem vai para cima do acidentado. O que você vai fazer? Sinaliza o local e chama o socorro. Joia? Importante. Ali eu vim, no primeiro inciso, falando para ligar a chave de ignição dos veículos acidentados. Não, desligue a chave de ignição, porque dessa forma você vai cortar a corrente elétrica do veículo acidentado e dessa forma você evita uma ocasião de princípio de incêndio. Porque se tiver vazamento de combustível e a parte elétrica do veículo estiver ligada, pode ocorrer um princípio de incêndio. Então, a número 1 aqui, ligar a chave de ignição está errado. Agora a 2, sinalizar o local e definir o melhor local para a colocação do triângulo está correto. Então, a melhor resposta aqui nos incisos é 2 e 3. Basta você analisar dessa forma que você não erra esses tipos de questões. Então, a alternativa D, 2 e 3 apenas. Vamos lá, questão número 8. Ao solicitar o serviço de resgate para atender as vítimas de um acidente de ônibus, deve-se prestar algumas informações. As informações que ajudarão as equipes a prestar um socorro mais adequado e eficiente estão descritas em a 1, 2 e 3 apenas, b 2 e 3 apenas, c 2 e 3 e 4 apenas, ou d 1, 2 e 3 e 4. Poxa vida, eu lendo, eu fazendo a leitura já para mim aqui em voz alta, eu já entendi que quais são as melhores informações. Você vê um acidente com um ônibus. Quais são as informações que você vai ter que prestar ali para o SAMU, para o bombeiro? Tipo do acidente. O que seria ali o tipo de acidente? Ônibus com o quê? Ah, ônibus com caminhão. Gravidade aparente do acidente. Colisão frontal. Número aproximado de vítimas. É aproximado, não é o correto. Então, você vai ter que fazer essa contagem para passar para o SAMU. Pô, é um ônibus. Estou vendo um ônibus lotadão ali. Deve ter umas 30 pessoas. Já para você passar a melhor informação e eles fazerem o deslocamento do maior número de viaturas possíveis. E nome da rua e número aproximado. Ah, Rafa, mas foi numa rodovia. Nome da rodovia e quilômetro aproximado. 1, 2, 3 e 4. Está correto. Respondeu a alternativa D. Parabéns. Vamos lá, questão número 9. As três regras fundamentais de primeiro socorro são. Cansado de falar aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui, por isso que eu falo que é importante você fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque você fica por dentro de todas as questões. Vamos ver quais são as três regras fundamentais aí entre as alternativas. Alternativa A. Afastar os curiosos, telefonar para o serviço de resgate e oferecer alimento doces para o acidentado. B. Tranquilizar o acidentado, estimular a circulação do local fraturado por meio de massagem local e atuar com rapidez. C. Aquecer o acidentado por meio de uma oferta de bebida quente, avaliar a situação e conversar de forma calma com o acidentado. D. Não entrar em pânico, pensar nas condutas a serem tomadas e avaliar os riscos existentes. Essas são as três regras fundamentais dos primeiros socorros. Não entrar em pânico, então manter a calma. E depois, pensar nas condutas a serem tomadas. O que você vai fazer? Ligar o pisca-alerta, sinalizar o local do acidente. E depois, avaliar os riscos existentes. Ali não diz chamar o socorro, mas não tem problema. A melhor resposta aqui fica a alternativa D. Respondeu ela. Vamos lá, questão número 10. São sinais de hemorragia interna, exceto. Alternativa A, pela pele fria e úmida. B, palidez e tontura. C, sede e enjoo. O D, pés e mãos quentes. Quando fala exceto, é o que não é que a pessoa está sentindo. Deu pra entender? Então, a hemorragia interna, pela dificuldade de identificação, você tem que saber alguns sinais ali. A pessoa que tem a hemorragia interna, quando fala que ali tem um sangramento em algum órgão. Pulmão, fígado, baço e assim sucessivamente. Você não vai ver, às vezes, o sangue na pessoa. Mas, geralmente, ela fica com a pele fria, úmida, pegajosa. Palidez, ela vai ter tontura. Ela vai sentir sede e não pode dar água pra essa pessoa, porque pode agravar a situação dela e enjoo. O que ela não vai ter ali, pés e mãos quentes. Por quê? Se ela já está com a pele fria, ela vai estar sentindo calafrios. E ela vai estar com a pele fria e úmida. Suar, aquele suar de febre. Sabe quando você sua gelado, que está passando a febre? É dessa forma. Então, aqui a melhor resposta é a alternativa D. Essa deu pra confundir, hein? Vamos lá, questão número 11. Após tropeçar e cair na calçada de uma via pública, uma jovem apresenta sangramento na testa. Um motorista de táxi a socorre, adotando corretamente o procedimento D. Alternativa A. Administrar um medicamento que faça parar o sangramento. B. Providenciar uma bolsa de água quente para aplicar na testa. C. Movimentar a cabeça da vítima para diminuir o sangramento. Ou D. Fazer uma compressão do ferimento com gás e o pano limpo. Pode ver que, entre as alternativas de primeiros socorros, na grande maioria diz pra gente não mexer na vítima e aguardar o socorro médico. Que, no caso, você ligou pra algum número ali. 190, 191, 92, 93 e assim sucessivamente. Mas, como nós não temos esse tipo de alternativa, você vai ter que ir na QDTran, que é que você responda. O que um socorrista faria? Ah, mas Rafa, não tá falando que é um motorista de táxi. E aí você pensa, o que um socorrista faria nessa situação? Vai administrar o medicamento para fazer parar o sangramento? Vai providenciar uma bolsa de água quente? Vai mexer a cabeça da vítima para parar o sangramento? Ou fazer uma compressão do ferimento com gás e o pano limpo? Essa é a melhor resposta. Alternativa D. Nossa, é impressão minha ou só tá dando alternativa D? E maravilha, hein? Ah, não. Ah, teve a A e C ali também. Mas teve bastante alternativa D nessa prova aí. Não vai sair respondendo todas aí na sua prova D de Deus. Aí eu vou em D de Deus aqui, que vai dar tudo certo. Pelo amor de Deus, gente. Leia as questões, não sai chutando, não. Questão número 12. Usar o farol alto ou o farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo, vindo em sentido oposto, poderá. Alternativa A. Procurar, é, provocar penumbra. B. D, ofuscar a visão dos outros condutores. C. D, desviar o faixa de luz que permite a visualização da sinalização. O D, evitar o fuscamento de outros condutores. D, evitar não, né? Se você tá usando o farol alto ou baixo na contramão de direção, isso pode fazer com que ofusque a visão de outro condutor. Ah, mas Rafa, tá falando farol baixo. Farol baixo desregulado. Ele pode ser que ele tá mais do que a altura da pista e tá pegando direto nos olhos de outro condutor. Isso pode até acontecer uma colisão frontal por cegar outra pessoa, que é causar o fuscamento. É uma cegueira momentânea ali no trânsito, tá? Então, aqui a melhor resposta. Alternativa B. Questão número 13. Certo motorista, ao ajudar a socorrer um acidentado, está em dúvida se ele apresenta entorce, luxação ou fratura no braço esquerdo. Para tentar chegar a um diagnóstico correto, ele fez vários testes para avaliar a capacidade de movimentação do braço esquerdo do acidentado. Esta conduta de primeiros socorros é considerada. Responde na sua cabeça aí pra mim. É certo ou é errado você mexer no braço de uma pessoa que você acha que tá com uma fratura? Pensou? Então tá bom. Vamos ler as alternativas aqui. Alternativa A. Correta, porque é fundamental para fazer a diferenciação entre três diagnósticos para realizar a conduta mais eficiente. B. Correta, porque prestar socorro sem saber fazer um diagnóstico exato pode ser considerado omissão de conhecimento para o socorro. C. Errada, porque este procedimento poderá ocasionar complicações graves. D. Errada, se após essa conduta não for feita a imobilização do braço afetado. Então ó, eu fiz você pensar, essa conduta de mexer no braço de uma pessoa com entorce, luxação ou uma possível fratura, é certa ou errada? Se você já pensou que é errada, ok. Você elimina a alternativa A e a alternativa B que tá dizendo aqui correta. Jóia? Então nós temos a C e a D. Então a melhor resposta pra essa pergunta fica a C. Ó, errada, porque esse procedimento poderá ocasionar incomplicações graves. Você não sabe como que tá realmente a fratura e nós não devemos mexer como eu falei na questão anterior, correto? Alternativa C. Aí você vai falar, errada, professor. É, a conduta é errada. Alternativa C. Vamos lá, questão número 14. E aí, qual a resposta que você deixou aí pra mim? Não havendo proibição expressa pela sinalização, o ciclista pode circular pela rua. Ok, mas com prioridade sobre os veículos ou ele que vai ter que ceder sempre a passagem para os veículos? Ciclista e pedestre sempre tem prioridade sobre os veículos. Os veículos não motorizados e os pedestres sempre tem prioridade sobre os veículos. Não abusa, não abusa da lei, tá? Então vamos lá. Em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos. Respondeu a C. Questão número 15, a última do dia. O condutor, ao ser colhido por um forte vento lateral em uma rodovia, deve? Eu sempre falo que é ser cobrado em todo o território nacional. Ela veio na questão de prova ontem perguntando de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então muda um pouquinho o enunciado, mas a resposta você vai ver que é praticamente a mesma. E aí, facinho essa daqui também, né? A alternativa C, reduzir a velocidade para manter a estabilidade e segura firme no volante. Em alguns casos, em alguns estados, fala até para abrir o vidro do carro, para esse vento cortar o carro. Não estranhe essa resposta, ela existe, tá? Mas aqui no caso eles só deixaram. Reduzir a velocidade para manter a estabilidade. Respondeu ela, e aí me conta. Eu falei que dessas 15 eu queria pelo menos 10. Quantas você acertou? Se você acertou mais do que 10, parabéns. Não estava difícil essa prova de hoje, vou ser muito sincera com você. Então leia com atenção no dia da sua prova. Lê pausadamente, entenda as vírgulas. Não entendeu? Releia a questão, não fique com preguiça. Esse é o grande dia. Respira fundo, pede sabedoria para Deus para você lembrar de todo o conteúdo no dia da sua prova. E eu tenho certeza que você vai voltar aqui e falar Rafão, passei e acertei tantas questões, igual a Fernanda veio relatar aqui para mim do Mato Grosso. Passei e acertei tantas questões. Estou aprovado e dessa forma a gente motiva muito mais pessoas que estão com dificuldade de passar na sua prova do DETRAN. Vai lá, realiza uma boa prova, porque você sabe, sorte é para quem não estuda. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever. Grande abraço aqui do Rafão. Valeu, tchau, tchau. Boa prova.